Oi, oi meninas e meninos, tudo bom? Hoje eu vim com esse vídeo bem tranquila responder algumas perguntas sobre a minha lipolete. Bom gente, vamos lá. Eu estou sem câmera, por isso até que eu não tô gravando muito. Tô gravando com o meu celular e eu li as perguntas pelo celular. No Instagram eu coloquei pra galera perguntar naquelas caixinhas de perguntas, né? E eu decorei algumas na cabeça e vou falar as que eu decorei e não consegui decorar os users de quem falou as perguntas. Oi, você tá cheio, amor. Você não quer que a mãe grave? Hã? Não me deu muito encerca? Vamos lá, primeira pergunta. Vi, o que é uma lipolete? Bom, vocês já devem conhecer a lipo convencional, que é a retirada de gordura localizada de algum local que te incomode. Aí também existe a lipoescultura, né? Que é a retirada de gordura de algum local e a colocação da gordura em algum local que você queira. Por exemplo, tira da barriga, põe no bumbum. E essa lipoescultura a galera já conhecia há mais tempo. A lipolete consiste em definir mais o abdômen. Então além de você retirar a gordura, você define mais o abdômen, tá? Aquelas linhas marcadinhas na entrada, na entradinha, essas coisas. As costas também ficam mais marcadinhas. Então assim, a lipolete também é pra mulheres que já estão no peso que querem, mas só querem definir o abdômen. Então às vezes tem algumas pessoas que nem querem, tipo, emagrecer ou tirar alguma gordura, mas só querem definir o abdômen e fazem a lipolete, tá? O meu caso não é esse, porque eu realmente tava com várias gorduras me incomodando. Eu vou por aqui pra vocês enquanto eu tô falando algumas fotos do antes, tá? Porque assim, gente, eu sempre tive esse modo sanfona em mim. Eu sempre emagreci muito fácil e engordei muito fácil, muito fácil mesmo. Então, quarentena, eu comecei a engordar mais do que eu esperava. E decidi, na verdade eu já queria muito fazer lipolete mesmo quando eu tava no peso que eu gostava. Porque eu queria só definir o abdômen. Mas aí quando eu vi que realmente tinha mais um motivo pra eu querer fazer, eu falei, ah, vou fazer então. Porque eu acho que vai ajudar muito a minha autoestima e era uma coisa que eu já queria, né? Minha família apoiou também, então eu fiz, né? O que mais me incomodava, vou por aqui pra vocês, eram minhas costas. Eu tinha bastante gordura nas costas, inclusive arrancou bem mais as costas do que da frente. E o que me incomodava também era, eu não sei como, tipo, esses gordurinhos aqui do lado, como que fala? Tipo uma pochetinha que eu tinha aqui assim, que nunca saía. Então saiu na lipo, né filha? E olha, antes de responder as outras perguntas, se você é contra o procedimento, se você é contra cirurgia plástica, eu respeito a sua opinião, sugiro você a não fazer se você é contra, mas também respeitar quem faz e quem gosta de fazer cirurgia plástica. Porque, gente, tudo na vida tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então se você não gosta, não faz, se você gosta, é isso, né? Então só peço, por favor, respeitem e é isso. Vi, você pesou antes e depois da cirurgia? Gente, eu vacilei muito nisso. Eu não me pesei antes e também não me pesei até agora, porque é quanto que eu tô, se eu realmente mudei na balança, né? Porque eu tô muito inchada, enfim, às vezes nem muda tanto. Mas eu acredito que eu estava lá pra uns 62kg, mais ou menos, antes de fazer a cirurgia. E eu tenho 1,58kg de altura, enfim. E vocês podem ver nas fotos que eu vou colocar aqui pra vocês, que eu tinha uma barriguinha assim, projetada pra frente, né? E nas costas também tinha algumas gorduras bem localizadas, assim. E é isso. Vi, quanto você tirou de gordura? Gente, eu tirei 1,8 litros das costas e 1,5 litro da frente e coloquei 450ml em cada bumbum. Porque eu quis colocar bumbum pra deixar ele mais redondinho, então dá pra ver bastante diferença no meu bumbum de antes e no meu bumbum de depois. Vou pôr aqui pra vocês o antes e depois agora, tá? Na maca ainda, eu desmaiada lá, que foi o resultado imediato, né? Assim que terminar a cirurgia, eles fazem a foto, porque depois você ir e demora um pouquinho pra voltar aquele resultado, né? Vi, o que é o dreno e pra que serve? Gente, o dreno é uma coisa que os cirurgiões nem toda lipo usa, viu? Mas eu usei, fiquei com dois drenos, um na frente e um atrás. Ele fica lá dentro de você, você não consegue ver ele dentro, mas ele tá lá dentro. E ele sai pra fora por um buraquinho na frente e um buraquinho atrás, bem lá no reguinho. E ele vai saindo todo o líquido que tá, que vai te deixar inchada. É um líquido com sangue, que dá um pouquinho de aflição pra algumas pessoas. Sai até mais gordura pelo dreno. E ele vai juntando numa caixinha que você... Numa caixinha não, né? É um negocinho de plástico que é conectado com esse dreno, que você tem que ficar limpando todos os dias, tirando e contando quantos ml tem, né? Pra ver se tá diminuindo, pra ver se já tá acabando o líquido lá dentro do corpo. E assim, você fica em... Claro que varia de cirurgião pra cirurgião. Mas normalmente você fica de 5 a 10 dias com o dreno. Eu fiquei 6 dias com o dreno. Eu ia ficar mais, porém o meu dreno de trás inflamou. Então toda vez que eu sentava doía muito. Toda vez que eu deitava doía muito, porque tava inflamado. Bem no canalzinho onde sai o dreno, né? E aí eu decidi tirar e não tava mais com nada saindo. Tava menos de 50ml saindo. Tava tipo 25ml no dreno. Então tava bem tranquilo, já podia tirar. Então eu tirei com 6 dias. Tanto que essa foto que eu vou pôr aqui pra vocês foi com 6 dias. Eu tinha acabado de tirar o dreno e pus um biquinho. Então por isso que eu tô com marcaçãozinha. Tô bem desinchada e nem tô tudo ainda. Porque o dreno ele te desincha. Ele tira todo aquele líquido de você com mais facilidade direto pra fora, né? Então você tá mais inchada. Agora, atualmente, eu tô bem mais inchada que essa foto aí. Eu tô hoje com 16 dias de cirurgia. Tô bem mais inchada que com 6 dias. Porque eu tirei o dreno e agora com esse líquido sair, só fazendo xixi, bebendo muita água, alimentando bem, enfim. E é isso. Vou ver se eu acho alguma foto do Breno pra pôr aqui pra vocês também. Tá? Aonde você operou? Eu operei na JK Estética Avançada, em São Paulo. Vou deixar o arroba aqui pra vocês. E assim, eu pesquisei bastante mesmo. E foi a clínica que eu mais confiei. Que os profissionais fazem esse procedimento há um tempo. Tem muita gente especializada. O pós tem muita gente especializada em lipo led. Com cirurgiões também. Muitos são especializados nesse procedimento. Então eu fiz com o doutor Tiago na JK. Mas todos os médicos lá são exemplares. Mas o Tiago foi o que conquistou meu coraçãozinho. Por isso que eu fiz com ele. O que mais tá te incomodando até agora? Sem dúvida as placas. Dentro dessas assim, eu tô com 5 placas. Uma na frente, duas dos lados e duas atrás. Tô com 5 placas. E essas placas pra vocês se mexerem, você fica parecendo um robozinho. Pra andar, pra pôr roupa. É muito chato. O doutor já me liberou pra, tipo, sair de boa. Tipo assim, ir no mercado tranquila. Farmácia, o que precisar. Porque antes não. Antes tinha que ficar realmente de repouso. Mas agora eu não mais. Só que mesmo assim, não ficando de repouso, eu acabo ficando mais em casa. Porque essa placa me irrita. Eu vou ter que ficar com ela 24 horas por 30 dias. E estou com 16. Estou na metade ainda, né? Então eu vou ficar por 30 dias com isso. E ela irrita bastante. É o que mais tá me incomodando. Pra dormir com ela, então, gente. É uma chatice, tá? Gente, uma pergunta que todo mundo fez muito. Você teve que tirar seus piercings. Por quê? Toda cirurgia na vida que eu já vi, você tem que tirar todos os metais do seu corpo. Não é só piercing. Colar, anel, brinco, cera. Tudo de metal tem que tirar. E corre risco metais no seu corpo. Até pra fazer alguns tipos de exame tem que tirar metal. Eu não sei exatamente por quê. Não sei se é por conta do bisturi elétrico ou alguma coisa assim. Mas sei que é perigoso. Então eu tirei todos os meus piercings, inclusive do mamilo. Mas a primeira coisa que eu não saí dessa aula toda groga foi falar, meu Deus, mamilo, cadê meu piercing? Quero pôr, meu Deus, cadê? E pus de volta o piercing no mamilo logo quando eu saí. O único piercing que eu não pus de volta foi no abdômen, no umbigo, porque não pode. Que está operada a região, tem até um ponto no umbigo. Então não pode colocar lá. É o único. O resto eu voltei no dia seguinte já e nenhum fechou, graças a Deus. E aonde fica as suas cicatrizes? Olha, gente. Cada cirurgião, cada lipo, depende de onde você vai fazer, as cicatrizes são em lugares diferentes. Sendo que eu tenho uma amiga que fez comigo na mesma época que ela tem cicatrizes em lugares diferentes. Mas eu tenho aqui no cotovelo... Dá pra ver? Um cortinho no cotovelo? Acho que dá. Tenho nos dois. E é super pequenininho. Tenho na testa da YouTubezinha, tipo, bem no comecinho ali da partinha íntima, que fica bem escondidinho no biquíni. Tenho uma bem no reguinho também, que fica bem escondidinho no biquíni. Uma no meio das costas. É... Vou pôr uma foto aqui pra vocês que eu tenho de costas, dá pra ver. É tipo assim, gente, parece que eu ralei bem pequenininho. É bem pequenininho mesmo. Ah, tenho uma em cada cicatriz aqui do meu silicone embaixo do seio. Um pontinho só, bem pequenininho assim, embaixo do silicone. Uma no umbigo e acho que só. Parece que é muita coisa, mas, gente, é tão... Tchutchuquinho que você nem vê. Acho que a cicatriz pra mim é o de menos. Eu tirei os pontos com 10 dias de cirurgia. Tem gente que tira com 7, mas como eu sou do Sorocaba, e meu cirurgião só atende um dia da semana específico, eu tinha que esperar dar esse dia pra tirar. Eu queria tirar com ele, então tirei com 10 dias. Meu cabelo tá super sujo, eu sei, tá, né, o caos. Porque pra lavar é meio estranho ainda. Pra levantar o braço, eu ainda sinto que aqui é um pouco estranho, que a sensação não é muito... minha, assim, sabe? Não é muito meu o braço. Mas dor zero. Então eu lavo o cabelo o menos que der possível. Vou lavar hoje, inclusive. O que foi mais esquisito na cirurgia inteira pra você? O que mais foi esquisito foi a sensação do abdômen e das costas. Porque nos primeiros dias parece que tá morto. Parece que a barriga não é sua. Parece que, tipo, você toca, assim, o toque é bem esquisito. Dá um pouquinho de gastura, incomoda um pouco, assim. Mas com o tempo vai voltando. Tô com 15 dias, já voltou muito. Tipo, agora eu toco, eu sinto que a pele tá começando a colar. Já, né, porque tem esse processo de cicatrização, que vai colando a pele. Tá muito melhor. E com o mês vai melhorar mais ainda e assim vai. Mas o comecinho é meio estranho. Quantas horas de cirurgia? Gente, eu nem sei. Porque a minha cirurgia atrasou, porque eu tinha que fazer o teste do Covid. E não saía o teste, porque tá muito... Acho que tá muito cheio o hospital, sei lá. Mas não saía o teste. E aí como atrasou o teste, eles não operam sem saber se tá negativo. Deu negativo, né? Nunca peguei. Enfim, nunca tive contato também. Saí no exame. Tudo negativo. Tanto eu quanto o Bruno, né? Fazem até a da acompanhante. Atrasou duas horas da minha cirurgia. Era pra ser às três da tarde. Foi às cinco da tarde. E aí eu não sei que horas que eu cheguei no quarto, tava bem groda e pensando só nos piercings. Não faço ideia. Mas eu acho que eu tenho uma leve memória. Quando eu acordei, o doutor falando que foi seis horas de cirurgia. Não sei se foi isso. Ou se eu tô confundindo, foi menos. Tá? Mas acho que foi tipo cinco horas por aí. Não, gente. Acho que foi quatro horas de cirurgia. É. Acho que foi quatro horas de cirurgia. Ah, não sei. Mas por aí. Anestesia dói? Gente, eu tomei anestesia geral e anestesia peridural. Não sei por que eles dão as duas, se tem alguma prevenção. Não sei, mas tomei as duas. Então, o meu maior medo antes de operar era o momento de acharem a minha veia pra colocar anestesia. Por quê? Eu não lembro que foi a última vez que eu consegui ter facilidade pra tirar sangue. Não é porque eu fico com medo, fico me mexendo. Nada disso. Eu fico quietinha lá. É porque realmente as minhas veias escapam. Todo mundo quando vai tirar sangue meu fala que elas são muito finas e escapam. Então, várias, várias vezes eu tenho que deitar, procura num braço, não acha, procura no outro, não acha, procura nas mãos, não acha, cavuca, enfia a agulha, procura com a agulha. É a maior aflição que eu tenho e realmente dói. E eu tenho esse problema, é o problema meu mesmo. Mas isso dei muita sorte na cirurgia. Ele pôs o cateter aqui assim, ó. Foi de primeira. Na verdade, eu nunca tive problema com a dor. Eu tive problema com esse negócio de ficar procurando todos os braços mais de uma vez que incomoda. Mas graças a Deus, o que eu mais tinha medo era isso e deu tudo certo. A anestesia não dói, muito pelo contrário, é o que faz você dormir, né? Então, é o que faz você não sentir dor durante o procedimento e você fica apagada lá. Então, não dói. Mas você começa a dar aquela sono, você fica meio sonolenta, aí eu comecei a ficar meio grogue assim, aí quando eu fui ver, pum, acordei no quarto já. Então, não sei. Quanto custa a cirurgia? Gente, eu ia esquecer dessa pergunta já. Quase que eu esqueci. Ó, vamos lá, varia muito do que você quer, né? Porque, por exemplo, só lipar é um preço. Lipar e pôr no bumbum a gordura é outro preço. Lipar com laser é outro preço. Então, eu fiz lipo mais laser mais enxerto no bumbum de gordura. Isso aí é em média de 40 a 60 mil, tá? Depende do seu caso. Já vi até tipo menos, tipo 35, já vi. Então, aí tem que conversar com o médico, porque tem coisa também que talvez você não precisa lipar tanto e aí não sei como funciona o preço, mas a minha média foi essa. Na JK, porque foi a clínica que eu mais confiei e eles são muito bons. Eles cuidam de você desde antes da cirurgia até muito tempo depois. Então, minhas cintas são todas de lá, minhas placas, outros exercícios sódicos que eu tô usando dentro, embaixo da placa, são tudo de lá. Eles me observam muito, todo dia pedem vídeo, foto, tem um grupo com eles lá. Eles cuidam de mim, sabe? Então, tenho contato com o médico direto, sim, tipo o doutor, né, no WhatsApp. Então, é bem assim, eu adorei o atendimento deles e eu faria de novo se eu não tivesse feito, né? Bom, gente, agora a minha intenção é manter a vida mais saudável. Eu espero mesmo que eu consiga do fundo do coração, porque eu tenho tudo nas mãos. Minha mãe é dona de restaurante fitness. Eu tenho uma academia em frente à minha casa, tenho um parque em frente à minha casa e eu realmente não tinha o ânimo, assim, né? E agora eu realmente espero que eu consiga, porque os resultados vão ser muito melhores se eu começar a treinar com um mês. E a alimentação tem que ser saudável. Posso comer tranqueira? Posso também. Não é assim, né, gente? Não precisa ficar bitolado, tem que ter um equilíbrio. Mas, assim, não é todos os dias, tá? Não é todos os dias. Cada mês te fala uma coisa, mas eu quero tentar manter o dia do lixo uma vez por mês. Não sei se eu vou conseguir, mas depois eu conto pra vocês, tá? Teve uma pergunta que fizeram. Você lipou as partes íntimas? Eu tinha essa pergunta curiosa, porque poucas pessoas têm coragem de perguntar e poucas têm coragem de responder. Então, vamos lá. Cada médico ou médico, cada clínica ou uma clínica, na minha, eles liparam. Claro, eles perguntaram se eu me incomodaria se lipasse. Se você não quer, eles não lipam. Porém, ele falou assim, você se incomoda se eu lipar? Porque eles preferem lipar. Porque eles explicam assim, quando você lipa a barriga, dá uma diferença da barriga pra parte íntima. Você consegue ver uma diferença. Eles preferem lipar pra ficar igual. E eles falam que é tipo 90% das mulheres que isso acontece. Que quando lipa, eles preferem lipar a parte íntima junto pra que fique igualado. Então é o protocolo deles, né? É que eles fazem praticamente automático. Só se você realmente não quiser, eles te avisam e você fala, não, não quer e pronto, não faz. Mas eles recomendam, então, que os resultados ficam melhores em praticamente quase todos os casos, fazendo a parte íntima junto. Então eu fiz. Eu lipei sim. Tava ali já, na máquina. Ele falou que ia ficar melhor. Eu falei, faz aí, meu filho, vai. Não era algo que me incomodava, mas poderia me incomodar depois da lipo, entendeu? Porque você poderia limpar aqui e achar que aqui tá mais elevado. E aí, por isso que ele falou, ó, não tá te incomodando agora, mas pode te incomodar depois da lipo. Então foi a opinião dele. E cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada médico é um médico. E você não é obrigado a fazer o que você não quer, mas eu quis. Matheus, misericórdia, o vídeo ficou muito grande. Vamos dividir em duas partes. Parte 1, parte 2, pra se virar o reggae da galera com o resto das perguntas.